Eu quero dizer a todos que estão me ouvindo que a Câmara Legislativa precisa passar por uma renovação profunda uma renovação para valer e que Emerson Castro é uma excelente alternativa para modificar a atual Câmara Legislativa para deputado distrital Emerson Castro 12.373 compromisso com a população de Brasília, com o contribuinte com o gasto público feito com seriedade e austeridade